E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de vídeo de hoje. Pessoal, eu quero trazer pra vocês um jogo brasileiro que está em desenvolvimento e tem uma campanha de crowdfunding. O link da campanha vai estar aí no topo da descrição, tá? E é um jogo muito legal mesmo, e eles disponibilizam inclusive uma demo lá no link da campanha, então se você quiser testar o jogo é de graça, pode ir lá. Eles entraram em contato comigo e eu quero muito apoiar o mercado brasileiro nisso aqui, eu achei realmente bem legal essa iniciativa. Então, o que é isso aqui? Eu não tinha visto não. Caralho, que loucura. Então eu realmente fiquei bem agradado com a experiência de jogar isso aqui. E agora eu vou trazer pra vocês, eu esqueci o nome daquele, mas não tem o título. Eu esqueci, eu esqueci aqui. Ai, ai! Eu esqueci o nome, mas o nome tá aí no título e é muito maneiro. Calma, volta. Ai, ai, caralho, o maluco tá com uma bomba nas costas! Cacete, foi quase, mano. Ah, a torcida tá jogando arma pra mim, como vocês podem ver, eu tô com essa batoninha bosta. E aonde eles estão jogando arma eu não tô conseguindo pegar, velho. Que merda. Cacete, vamos lá, mata mais esse. A torcida tá meio puta comigo. Eles estão... Quanto mais feliz a torcida fica, né, a plateia, mais armas eles jogam. E aí é melhor, você tem que passar em cima da arma e pegar, né, velho? Porque tem um bagulho que são treta. Tem uns bichos que são mais fáceis, tipo esses grandão, eles são mais tranquilões de matar, porque eles são lentos pra caralho, ó. Quando ele chega perto de vocês, consegue dibrar ele, fazer ele dar um soco no ar, ó. Vai, 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 dá um soco no ar, dá um soco no ar, idiota. Aquela gosma verde, ele é um saco, aquele bichinho que fica tirando também são bem chatinhos. Uou! Vai, vamos, vamos. Matei mais um, beleza. A gosma verde, eu não queria matar ela ainda, porque eu queria matar o bichinho pequenininho ali. Porque enquanto a gosma verde tá grande, ela é lenta, né, esse slime, ele é lento. Quando ele se dissolve, ele fica mais rápido. Beleza, consegui uma arma melhor agora, finalmente. Uma metralhadorazinha, agora é só eu segurar o... Ai, sai daqui, slime, caralho. Tem uma bazuca ali, eu queria evitar usar ela, mas eu vou pegar, porque eu vou trocar de mapa agora. Talvez o primeiro monstro que eu enfrente, eu já destruo com a bazuca. Ali, ó, aquele ali é bom matar ele com a bazuca, ó. E aqui também dá pra matar aquele ali com a bazuca. Só que eu acho que ainda seria pra virar miniaturas, né? Vira, que merda. Um tirinho mata essa miniatura chata aqui, eu vou lá pegar a metralhadora, a melhor coisa que eu faço. Beleza, peguei a metralhadora, vamos pra cima desse... Ai, ai, ai. Ai, ai, caralho. Mano, é estilo clássico, né? Tipo River Rage, isso aqui é das épocas de jogar e tal, é bem legal. Só que é uma parada que você controla mais, né? Você não vai só seguindo reto, você vai realmente controlando e montando estratégias de cara bem diferentes. Puta, eu perdi life e eu perdi arma ali, mas tudo bem. Eu acho que ainda dá tranquilo. A parte difícil, na verdade, que me preocupa é o boss, velho. O boss do jogo é bem difícil. Pelo menos o primeiro, eu tô travado nele, faz uma cota já. Puta, tomei tiros, sabe? Tomei dois tiros, caralho, como eu sou bum, mano. Beleza, mas esse aqui pelo menos dropou vida, a gente se recuperou. Vou pegar essa pistorinha que ela é do caralho. Não é mais pistorinha não, a shot, né? Beleza, matamos mais um e vamos continuar avançando. Tô bem preocupado com o boss, velho. Eita, cuzão, esse mapa aqui eu não lembro dele não, mano. Deixa eu ver se isso aqui... Ah, esse mapa não explode. Puta, eu não matei ninguém com a minha explosão. Caraca, deu muito ruim agora. Deu muito ruim mesmo, assim. Caralho! Caralho! Morri. Morri, travei, travei forte, velho. Vamos fazer mais uma run. O mapa é igual. Dessa vez eu joguei bem mal mesmo, assim. Eu tô bem triste. Mas vamos lá, acho que dá pra gente jogar um pouquinho melhor, pessoal. E, cara, o mais legal é saber que esse jogo iradíssimo é brasileiro, né, velho. Eu acho isso muito foda. Adoro apoiar o mercado nacional. Eu acho que, como produtor de conteúdo, chega até a ser meio que uma obrigação eu ajudar, né, a galera com esse tipo de projeto e tal. Então, eu tô bem feliz de trazer esse jogo pra cá hoje. Bossa, acabou o tiro. Mas tá, adoro. Vamos dar um jeito de pegar ela ali e depois eu continuo matando a galera. Beleza. Esses slimes tão lentos ainda. Eu vou matar esses chatinhos. Ah, caralho! Tô levando um estilo de besta, velho. Que sete. Eu tô justa feliz ali, ó. Com a chacina que eu fiz. A gente passa agora, pega a life. E ganha a base de uma metralhadora louca. Consegui matar. Recariguei a metralhadora. Vamos pra próxima etapa. Eu tenho que ficar de olho nesses barris vermelhos, mano. Eles ajudam pra caramba se explodir eles. Beleza, matei. Ih, cuzão. Soltou as lesminhas aqui, ó. Vamos juntar as lesminhas aqui no canto. Ah, caralho! Esse maluco da bomba é muita apelação, velho. Que raiva. Tá tudo bem. Vamos lá. Tô indo bem ainda. Tô feliz. Liberei uma vida aqui. Da hora. Metralhadora. Chegamos no terceira etapa e quarta, sei lá. Bem. Chegamos bem dessa vez, né, velho. Ah, cacete. Esses gigantes são muito chatos, mano. Se eu matar eles... Vamos forçar neles pra ver se eu ganho bônus aqui. Ah, não devia ter matado aquele pequenininho ali. Caceta. Deu muito ruim agora. Ai, ai. Cacete. Cacete. Tem uma metralhadora ali, ó. Eu quero pegar ela. Peguei. Ai, peguei. Peguei. Boa. Desviei. Ok. Eu vou perder aquela metralhadora ali. Mas de bobo. Vamos conseguir matar esses dois. Errou ela aqui. Ótimo. Avançamos. Caiu aqui. Mais uma metralhadora. Vamos pra cima com ela. Caralho. Tô indo bem nessa. Tô indo bem nessa run, velho. Apesar de life. Mas tudo bem. Ali tem uns carinha pra matar. Faltou todo explosivinho. Não, velho. Vamos matar esse bicho explosivo logo. Ah, cacete, velho. Nossa, esse bicho é sem sombra de dúvidas o mais chato desse bagulho. Vem, vem. Pode vir. Pode vir, bichinhos. Pode vir, bichinhos. Vou matar eles com a doze agora. A metralhadora é melhor. Então vamos pegar ela. Beleza. Jogaram outra... Nossa, onde os caras jogaram a metralhadora? É que se luda a punta, velho. Mas beleza. Ó, liberou um life. E liberou mais uma metralhadora. Ok. Tamo pronto pra mais uma etapa. Tamo indo bem pra caralho nessa run, velho. Chegou o boss. Esse boss é muito difícil, na moral. Primeiro a gente tem que matar os... Essas coisinhas aqui. Ah, ferrou. Ferrou, pera. Eu primeiro tenho que desviar do tiro quando eles me veem. Quando eles me veem, todos atiram. Beleza. Peguei outra metralhadora. Pelo menos isso eu tô me dando pena. Tô pegando metralhadora pra cacete, velho, nessa run. Não me vê, não me vê, não me vê. Não me viu. Beleza. Ganhei mais uma metralhadorinha. Não, ganhei uma bazuca, velho. Vai ser útil, mas depois que eu vou matar esse cara aqui, ó. Peguei. Peguei a bazuca. Deixa eu soltar a próxima galera ali, ó. Ai, deu pra matar um montinho de bicho, né? Vou pra mim, ó. Matei mais um montinho de gente. Beleza. E ganhei mais uma metralhadora. Caralho, eu tô dando muita sorte, velho. A torcida tá jogando arma muito boa pra mim. Tem mais uma metralhadora ali. Vamos destruir esse, correr, pegar ela. Depois que eu destruir esse último, vai sair os últimos e o bicho vai começar a cuspir fogo, velho. Aí fica o osso. Agora vamos matar os que faltam. Eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer. Da outra vez que eu joguei aqui, eu tenho que começar até... Ai, ai, ferrou. Ah, não consegui desviar de todos. É muito tiro, mano. É muito tiro, velho. Eu não consigo. Meu olho não consegue captar tudo que tá acontecendo, tá ligado? Caraca! Um life aqui, ó. Beleza. Um life que veio na hora certíssima. Ai, puta, pode esquecer que quando eu atiro eu atraio esse bicho do caralho. Consegui desviar de todos os tiros agora. Matei mais um. Desviar por fora. Ah, me viu. Mentira, ele não me viu, hein? Caralho, caralho. Calma. Vamos com calma, vamos com calma. Vamos meio distante ali do bicho do meio pra eu conseguir desviar dos tiros dele. Atrai, atrai pra cá, atrai pra cá. Atrai, beleza. Jogaram uma arma aqui. Peguei. Mano, foda-se. Vamos descarregar no boss aqui. Pau na bomba. Beleza. Caralho. Ah, mano. Eu tô levando muito tiro do boss, velho. Caraca. Eu não vou matar o último, não. Eu não sei se enfraquece ele e matar o último, mas eu tô tranquilo. Caralho, ele girou. Ele trocou o fluxo do nada, velho. Que pução. Ah, agora deu muito ruim, mano. Vai dar merda isso aqui. Eu não vou conseguir fazer isso, não. Caralho. Que sorte da porra, velho. Eu ia morrer agora. Eu dei o last shot ali e consegui passar pelo boss. Nossa, que cagada do caralho. Peguei o item mágico, coloquei no palanque ali e o que eu ganhei aqui? Eu ganhei alguma coisa. Eu ganhei um level up. Eu ganhei overclock. Caralho. Aí sim. Agora eu tô atirando mais rápido, leque. Aí sim, hein, jovens. Bom, pessoal. A gente vai terminando por aqui o vídeo. O jogo é o Satélite Rush, que eu tinha esquecido o nome. Tá em cima da tela ali, eu não tinha visto. Cacete, né? Vezbo. Puta, que pariu. Eu já comecei me fodendo já. Se der retry, eu volto aonde? Nossa, eu volto lá no começo. Isso aqui é foda. É jogo de runs, né, velho. Já fiquei ciente disso. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. E sim, não esqueçam de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Cara, eu tenho que usar aquele bicho a meu favor, pelo jeito, né? Porque ele explode, ele mata o resto da galera. Eu acho que é esse o esquema, né? Esse bicho que explode, que é o mais chato, tenho que usar o meu favor. Enfim, link da campanha deles de crowdfunding na descrição. Se você gostou, não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Espero que tenham gostado da experiência. E como eu falei, o jogo está de graça, a demo lá na campanha deles. Então é só clicar lá e baixar. Beleza, pessoal, muito obrigado. Tamo junto, abraço do Pati, até a próxima. E valeu!